Mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo, mó? Mão caga, eu vou te bloquear. Calma, bebê. Calma, respira. Calma, calma, respira. Relaxa, mó. Calma, só a frente do não. Ó, os caras começaram a brigar, velho. Então, rapaziada, começando mais um vídeo no canal aí. E no vídeo de hoje, vamos tá colando ali, tá? Mas antes disso, se você não for inscrito no canal, se inscreve, que você vai se aprender. E deixa o like marido pra nós, fortalece o like pra nós, hein? E de costume, nós tá atrasado e o cara tá comendo açaí, mano. Aqui, ó, até agora. Vambora, mano. Nem o Brasil, tu? Nós tá atrasado. Sempre nós tá atrasado, já não tem base. E hoje, tropa, a festa vai tá daqui, né, hein, pessoal? MC Ria, SP, Salvador da Rima, Paulinho da Capital e tudo mais. Ó, pode filmar aqui, pode filmar aqui? Pode filmar aqui? Que a meta hoje, senhor, se eu não pegar pelo menos uma, eu não sei o que eu vi, não, senhor. Porque o pai tá, ó, todo acostado. Sabe que o pai chama a atenção. Pode falar, qual você quer que eu pego hoje, hein? Pode falar. Nossa, meu Deus. Pode falar, qual você quer que eu pego, senhor? Eu comendo açaí. Pode falar, pode falar. Arrasa o doidinho lá, vai. Nossa, só o barro de açaí. Então, vem acompanhando o vídeo aí. Demorou, tropa? Que o outro vídeo vai tá daqui, né, hein, pessoal? Aí, tropa, já chegamos já. O cara nosso tá entrando aí. A entrada é ali. Tu off, papito. Chegou os moleque. O cara vai cantar no papo aqui, hein? Sua boca, cabe esse microfone aqui todo. Boca, deve pegar o microfone. O cara deve pegar o microfone. O cara deve pegar o microfone. Boca, 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 o cara deve pegar o microfone. Olha os moleque, o botou de foguetão pra cima. Bigode de bota, me pagou. Quem sou caba até bote pelo rompo do clucu. Boca, safada e assassina. Botou pa, zoial no foguetão e na minha mina. E nos trajes tá bom demais. Valioso, bicho no corpo do pai. Os policiais me enquadram já nem novidade. O procedimento nós sabe como se resume. Se irrita quando vê os fatorados na nave. E já vem show de impressão. Ó mão de mistura. Olha os moleque, eu tava na cara. Boca, se pegue a vergonha da missa. Tem que colocar... E falar que os patraca estão perdidos na polícia. Olha os moleque, eu tava na cara. Os parceiros, mais atividade menor de comunidade. Se tenta atrasar meu lado, eu vou trocar o seu primeiro. De bloco, nascimento e jacaré no peito. Poder falar na vida, desse jeito eu mais respeito. Nós é Deus, vivimos pra me estreito. Mas se entra por mim, com os colchões gerar suspeito. E se encontra, bota aqui. Mas não bota a cara aqui. Cê não aguenta tudo o que eu vivi. Se eu vou embora, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você vai te responder. Eu sou da onde, de gentilho? Eu sou da leste. Cheguei mais só saindo fora. Eu sou da Rastop. Vem mais só se for. Agora, pra vocês, 40 graus. Eu quero baile funk. Vem, 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 eu estreito. Eu sou da leste. Cheguei mais só saindo. É nóis do meu filho. Bate a prática, beabá. Eu quero baile funk. Que isso, cê? Tava escutando o Salvador caindo aqui. Me sentindo, mano, não briga a droga, não brigar. E do lado, começou a ser cabulosa. Ó, não sei. Não, tem que ir fora, tomar um aqui. E o outro tá pegando a farofa com a minha... Só tá vendo o meu cabelo. É igual o microfone. Cozé, tô afim, só tinha cara doidinho ali, mas... Sou homem, né? Eu tô sentindo que eu vou tomar um não. Mas o não já tem que eu vou atar no sul. Deixa eu ver esse F2 doido. Mas de repente, isso aí, viu? Ocaba tem como um não. Que eu rompe com você. Você tá do F1 aqui. Eu tô do F1 aqui. É, quando te falarem que você não vai vencer. Pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita a fé no poderoso quarto ver Se de repente é só você ligar pra ele Parece firma, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo, precisa ouvir Aquele que sempre te deu a mão Aquele que sempre te deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus E eu nem sei como te agradecer Foi manhã que me deu a mão E tá coitada, joelho malar Foi um sonho que virou jogador Outros menor que a vida levou Que é partido roubando partido E tá louca, fica louca Cus tocaram pra prender Um pedindo os balanqueirais E tá batendo em vez Quero viscerão Obrigado Deus Obrigado Deus Resolve a vida quente Resolve a vida quente Minha mãe tour Eu fui solteiro para o bailar, toda a grana que eu gastei com ela, eu marco, eu não vou encontrar ninguém. Eu fui solteiro para o bailar, toda a grana que eu gastei com ela, eu não vou encontrar ninguém. Eu fui solteiro para o bailar, toda a grana que eu gastei com ela, eu não vou encontrar ninguém. Eu fui solteiro para o bailar, eu não vou encontrar ninguém. Aquele ditado, se beber, não dirija. Então, rapaziada, já deu um dormidinho ali, já estou zero, estou descansado. Então é isso que eu vi, espero que vocês tenham gostado. Foi só louco que eu vi esse vídeo, mas os caras batem o carro lá, os caras começaram a brigar, o mano vai apoiando, o outro começou a rir. Na certinha, eu sei rir não de maldade, porque do nada os caras arrumam treta. Tá aquecendo, pessoal. Ô, viado. Que que foi? Ó, cara, tá com vergonha, velho. E os caras só falam, essa fechinha foi a última do ano. Sábado que vem, já está no festinha. Ué, mas sabe que vem já é? Então vou finalizar o vídeo por aqui, tamo junto. Valeu, vamos. Tchau, tchau.